A Fazenda Platina, localizada no município de Santa Carme, no norte de Mato Grosso, é uma referência na integração de sistemas produtivos agropecuários. A fazenda vem integrando lavoura e pecuária desde a década de 90 e a partir de 2020 inseriu o componente florestal no sistema e hoje pratica a integração lavoura-pecuária e floresta. O sistema ILPF permite a gente produzir na mesma área durante o mesmo ano quatro diferentes componentes, sendo de julho a outubro a pastagem, que foi disponível para a pecuária, de outubro até final de janeiro a cultura da soja, no final de janeiro até o mês de junho, a cultura do milho. E nesse meio termo tem a produção de eucalipto, que ele vai fornecer aos animais o bem-estar animal, que seria o componente da sombra, e com o passar de cinco, seis anos, a madeira, que seria a fonte de biomassa para usinas, para secadores, ou para madeira na construção civil também. Os consórcios não param por aqui. Para os próximos anos, a fazenda está se preparando para implantar o mix de consórcios forrageiros. Além da integração lavoura-pecuária, o mix do milho com a braquiária, a gente fazia a área de pós-soja, fazia o mix forrageiro, que utilizaríamos cinco espécies diferentes, seria o milheto, a braquiária, o nabo forrageiro, o trigo morisco e o feijão guandua-anão. A intenção de todos esses sistemas é o acúmulo de matéria orgânica, em primeiro lugar, e segundo, o aumento de produtividade de grãos e de carne também, possibilitando a gente produzir mais grãos por hectare e mais quilos de carne por hectare também. A fazenda Platina é uma fazenda de origem pecuária, a agricultura entrou depois, no final da década de 90, sendo a pioneira na região. Então, é uma fazenda que tinha problema com pastagem degradada. Então, o componente agrícola entrou com o intuito, na época, de fazer a reforma das pastagens. Hoje, a agricultura tem mais de 60% do peso da receita anual da fazenda, e os nossos pastos hoje não ficam mais de três anos estabelecidos, voltando à cultura da soja e depois o milho ou o consórcio forrageiro. Então, a gente tem um leque muito grande hoje de culturas para colocar aqui na nossa terra. Além de tudo, a diversificação de culturas, diversificação de fontes de renda, o que pode blindar a propriedade a fugir de grandes crises ou quedas abruptas de preço de commodities. Nos últimos anos, a fazenda tem intensificado sua produção pecuária somente na cria. Outra transformação que a propriedade teve de três anos para cá foi que a gente trabalhava com um ciclo completo de produção pecuária, fazendo a cria, a recria e a engorda. Nós eliminamos a recria e a engorda de machos aqui na fazenda e focamos só para a cria, fazendo com que a gente possa aumentar o volume de matrizes, a gente possa ter um N maior de bezerro para venda numa época específica do ano. Já que trabalhamos com estação de monta e 100% da nossa reprodução hoje animal é feita através de inseminação artificial de tempo fixo. A platina está se encaminhando para a sucessão familiar. O produtor Valdemar Antonioli está deixando a administração da fazenda para os seus dois filhos, Giovanni e Juliano. Seu Valdemar conta que o início foi muito difícil. Em 1998 nós começamos já a fazer destoca e em 2000 nós começamos a plantar, fazer a nossa agricultura, que foi uma necessidade para você melhorar o teu capim. E em 2000 nós começamos a fazer a integração com arroz, não foi que você tivesse uma visão, foi uma necessidade. É a necessidade que te empurrou para fazer isso. E aí de lá para cá a gente veio melhorando. E nós colhemos em soja 50 sacos, 52, e hoje a gente colhe na faixa de 71. O avanço foi muito grande. Essa integração em lavoura e pecuária foi melhorando os passos. A pecuária melhorou muito, né? E a lavoura também. Muitas pessoas falam que é uma planta no capim. Graças a Deus a gente não gradeia mais terra. É sempre trabalhado em cima dela sem fazer esse envolvimento de mexer na terra. É aquela história que eu sempre falo. Eu só faço se for integrado. Se for só pecuária eu não faço. Se for só agricultura eu não faço. Pelo menos enquanto tivemos essa visão aqui na nossa região. Waldir Pacheco para o Vida Rural MT.